Graças e paz, passando só pra dar um aviso super mega importante. Por favor, não deixe de nos acompanhar aqui no canal, pois a gente não desistiu, hein? Não acabou. A gente tá recebendo muita, mas muita mensagem no direct, no Insta, perguntando... O que que aconteceu com o canal? Vocês desistiram, foi, acabou, nunca mais postou nada? O que que aconteceu com vocês? O canal é tão bom, por que ele parou? E você tem toda a razão de pensar assim. Aliás, qual foi a última vez que a gente postou alguma coisa aqui? Faz tempo. Mas calma, vamos voltar e com todo vapor. Tivemos alguns probleminhas e por isso a gente ficou um pouquinho ausente. Porém, mesmo ausente, não deixamos de acompanhar o comentário de vocês. Na verdade, a gente responde todos os comentários. E você acha que deixamos passar batido o seu pedido? Temos uma lista enorme de pedidos e pode deixar que a gente vai atender todos. Só tem um pouquinho de paciência, vamos atender a todos. Vai chegar a sua vez. E a gente queria muito que vocês continuassem comentando, compartilhando, deixando o seu like, porque isso nos motiva a continuar com o canal, que tem ajudado muita gente. Muita gente. E o que a gente recebe de mensagem de pessoas agradecidas pelo conteúdo não está no gibi. E isso nos alegra demais. Ah, assista o vídeo até o final. A gente fez o print de todos os pedidos. Confere aí se o seu canal está na lista. Se não tiver, não se preocupe. Deixa nesse vídeo o seu comentário da música que você quer que a gente grave. E é isso, pessoal. Obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Isso mostra que esse canal tem muita importância para você. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Rodene e cuidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Rodene e cuidade Ele ama a justiça Rodene e cuidade